TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 14 de outubro. E você vai ver a seguir. Polícia Militar prende dois homens acusados de violência contra a mulher em Petrópolis. Três adolescentes de 15 anos são apreendidos por rubo à residência em Itaipava. Caminhão pega fogo na rua General Rondon, em Petrópolis. Unita realiza assembleia de fundação e é formalizada como instituição. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Agentes da Polícia Militar realizaram ao menos quatro operações durante o fim de semana em Petrópolis. As ocorrências foram realizadas nas localidades Águas Lindas, Comunidade dos Frias, Itaipava e Cascatinha. Em duas delas, dois homens foram presos após cometerem violência contra a mulher. Durante uma ação realizada na Comunidade dos Frias, em Petrópolis, no domingo, agentes da Polícia Militar apreenderam 36 pinos de cocaína, 18 trouxinhas de maconha e R$ 329 em espécie. Um homem foi preso. No mesmo dia, desta vez no bairro Águas Lindas, em Nogueira, a PM recebeu um chamado de violência contra a mulher. Na ocasião, um homem foi preso por ameaçar a ex-companheira. O mesmo ocorreu em Cascatinha, na rua Humberto Rovigatti, onde outro homem foi detido em flagrante também por violência doméstica. Por fim, a PM apreendeu uma motocicleta que estava sendo usada em manobras perigosas no distrito de Itaipava. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E no domingo, três adolescentes de apenas 15 anos foram apreendidos, acusados de roubo a uma residência na pousada Sítio do Rumo, em Madame Machado, no distrito de Itaipava. Policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia, em uma ação conjunta com agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar, receberam a informação de que os três menores teriam entrado em um terreno, golpeando uma vítima a socos na cabeça, enquanto ela carregava um carrinho de mão. Com as agressões, a vítima quase desmaiou e então seu celular foi roubado. Os menores fugiram para uma região de mata para a comunidade Madame Machado. Após as investigações do setor de inteligência, as equipes das Polícias Civil e Militar foram até o local, onde localizaram os três adolescentes, cada um em sua residência. Todos foram reconhecidos pela vítima do roubo e confessaram a prática criminosa. Todo o material roubado foi devolvido ao proprietário. Os menores infratores foram conduzidos, junto a seus representantes legais, para a 106ª Delegacia de Polícia. Os autores agora se encontram à disposição da Justiça. Na manhã de hoje, o trânsito no Quitandinha, em Petrópolis, ficou parcialmente interrompido depois que um caminhão pegou fogo. De acordo com a CP Trans, a ocorrência gerou reflexos no tráfego também na Coronel Veiga. Um caminhão pegou fogo no Quitandinha na manhã desta segunda-feira, em Petrópolis. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em chamas na Rua General Rondon, na altura do número 681, em frente à Casa de Portugal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Petrópolis foi acionado às 8h18 da manhã. E às 8h40, o fogo já tinha sido apagado. Ainda de acordo com a corporação, ninguém ficou ferido. De acordo com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, da CP Trans, o incêndio fez com que o trânsito do navio operasse em meia pista, o que resultou em congestionamento local e também na Rua Coronel Veiga. Agora a gente muda de assunto para falar sobre mobilidade urbana. O movimento Unidos por Itaipava, o UNITA, agora está formalizado como instituição. A assembleia de fundação da entidade foi realizada na última quarta-feira, 9 de outubro, no distrito de Itaipava. No encontro, que reuniu mais de 50 empresários da região, foi votado o Estatuto Social de Criação da Entidade e também eleita a diretoria e o Conselho Fiscal do movimento. O movimento, que surgiu com a união de empresários e moradores de Itaipava, tem como principais pautas a busca por melhorias no distrito, com foco inicial na mobilidade urbana e na segurança pública da localidade. E durante a assembleia realizada quarta-feira, dia 9 de outubro, o empresário Alexandre Plantes foi nomeado como presidente da Associação UNITA, enquanto o secretariado será de responsabilidade do empresário Fabrício Santos e o tesoureiro será Sérgio Sinescalc. O objetivo de fazer uma união, uma associação, na verdade, nesse primeiro momento não havia bem claro essa ideia de ser uma associação e o processo foi mostrando o caminho, foi mostrando para a gente que essa era a ideia melhor a seguir. Depois disso surgiu o nome, o nome UNITA. UNITA significa Unidos por Itaipava, representando bem o nosso interesse e uma abordagem principal que o Fabrício falou aqui para a gente foi a questão da mobilidade. Na assembleia foram definidos com o objetivo do UNITA fortalecer a comunidade empresarial e aprimorar as condições de vida e negócios em toda a região, propor, acompanhar e fiscalizar, junto com os órgãos municipal, estadual e federal, a implementação de políticas e iniciativas que visem a melhoria da infraestrutura, dos serviços públicos e do ambiente de negócios. Focar nas questões relacionadas à mobilidade urbana e à segurança, representar e defender os interesses das empresas associadas e promovendo o ambiente de negócios sustentável e ético, e organizar e promover eventos de capacitação que estimulem o desenvolvimento e a integração dos negócios na região. Resolvemos nos unir para poder fazer essa força dos empresários aqui de Itaipava e hoje, foi no dia, se não me engano, 7 de julho, nós formamos essa primeira reunião, primeiro encontro, onde nós convidamos todos os empresários da região. É uma associação totalmente apartidária, isso é importante a gente reforçar. Com a realização da Assembleia e a Fundação da Unita, a associação será registrada em cartório, assim, outros empresários poderão se associar. Itaipava é o distrito de Petrópolis responsável por 30% do PIB do município e recebe, por ano, cerca de 500 mil visitantes. De acordo com dados da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, Itaipava tem quase 4.500 empresas ativas, sendo um dos principais polos turísticos e econômicos da cidade de Petrópolis. E você vai ver depois do intervalo. Briga entre duas mulheres na UPA de Itaipava choca Petropolitanos. PM realiza prisões por tráfico de drogas entre os rios e Paraíba do Sul. Parque Municipal Montanhas de Teresópolis convida a população para mutirão de reflorestamento. UPAs apresentam aumento no número de atendimentos à Covid no Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV, 2ª edição, volta em Instaix. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Na última sexta-feira circulou nas redes sociais um vídeo mostrando o momento exato de uma discussão entre duas mulheres na unidade de pronto atendimento de Itaipava em Petrópolis. É possível ver nas imagens o momento em que uma delas cai de uma escada. Nos vídeos que circularam pelas redes sociais, duas mulheres discutem em um dos corredores da UPA, unidade de pronto atendimento de Itaipava, quando começam as agressões físicas, até que uma delas cai pela escada. Em nota, a Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que a confusão entre as duas mulheres na unidade de saúde não teve nenhuma relação com o atendimento prestado. A Secretaria informou ainda que ambas as mulheres receberam suporte e assistência durante a permanência na unidade. Mas o estado de saúde das envolvidas não foi divulgado. Bom, esse caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia. E segundo a ocorrência após o registro, as duas mulheres foram encaminhadas para o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa. O novo panorama da Covid-19, divulgado na última semana, apontou um aumento no número de atendimentos nas UPAs por Covid-19. Apesar da elevação, os dados mostram também tendência de estabilização de casos na região Centro-Sul. A nova edição do Panorama Covid-19 da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, divulgada na última terça-feira, apresentou um aumento de atendimento nas UPAs do Estado na semana epidemiológica 39, período de 22 a 28 de setembro, em relação à semana 35, que compreende o período de 25 a 31 de agosto. Por outro lado, o boletim mostrou também redução no número de solicitações de leitos e da taxa de positividade dos testes. O número de atendimentos infantis nas UPAs do Estado do Rio subiu 14%. Foram de 966 na semana 35 para 1.101 na semana 39. Em relação aos adultos, houve crescimento de 4%, passando de 1.329 na semana 35 para 1.388 na semana 39. Apesar da elevação do número de atendimentos, de modo geral, os dados indicam tendência de estabilização do número de casos, quando observada a progressão ao longo das semanas epidemiológicas 35 a 39. A gente reforça a importância da vacinação contra a covid-19, especialmente para as pessoas dos grupos de risco, como idosos, crianças e pessoas com comorbidade. A pesquisadora destacou também a importância da vacinação contra a covid-19 em crianças pequenas. E aqui eu gostaria de reforçar a importância da vacinação em crianças pequenas, já que esse é um dos grupos, junto com os idosos, que possui uma das maiores incidências de internações pelo vírus. Então é muito importante que os pais levem seus filhos para se vacinar contra a covid-19. Em Petrópolis, os moradores afirmaram que ainda mantém alguns hábitos adquiridos na pandemia. É só higienizar o alimento, mais nada. Não sair muitas vezes, me mantenho mais em casa. Só o álcool em gel. As recomendações da Fiocruz são de uso de máscaras em locais fechados e com baixa circulação de ar. Em caso do aparecimento de sintomas, o ideal é ficar em isolamento para evitar a transmissão do vírus. Caso o isolamento não seja uma opção viável, o recomendado é sair de casa usando máscaras. No domingo, um jovem foi preso em Três Rios por tráfico de drogas. O mesmo ocorreu na cidade de Paraíba do Sul, quando dois homens foram detidos pelo mesmo crime. Durante um patrulhamento de rotina no último domingo, policiais militares de Três Rios desconfiaram de um homem que circulava no centro da cidade. Após abordarem o suspeito, os agentes encontraram 23 pinos de cocaína que estavam escondidos dentro de uma touca. No mesmo dia, os agentes da polícia militar prenderam dois homens, desta vez em Paraíba do Sul, após eles serem flagrados vendendo drogas no bairro Santa Josefa. Com eles foram apreendidas 11 pedras de crack e 4 buchas de maconha, um aparelho celular e dinheiro em espécie. Os homens presos nas duas ocorrências e as drogas apreendidas foram levadas para a centésima oitava delegacia de polícia. Os três foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. De 23 a 26 de outubro, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Teresópolis vai realizar um grande mutirão de reflorestamento no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis e, em uma ação de conscientização ambiental, convida a população a participar. A meta é fazer o plantio de 300 mudas de espécies nativas na Mata Atlântica, a fim de recuperar as áreas atingidas pelo incêndio florestal ocorrido em setembro, por conta do período crítico de estiagem e que devastou mais de 100 hectares de mata, principalmente na sede Pedra da Tartaruga. Além de causar uma perda incalculável para a biodiversidade local, o fogo danificou estruturas importantes como passarelas de madeira de acesso a trilhas e a sinalização das áreas de visitação. O biólogo Vitor Cunha, chefe do parque, faz um convite para toda a população, dizendo que será uma atividade familiar e de conexão com a natureza, totalmente transformadora e que vai ajudar a restaurar o parque, tornando-o novamente um refúgio seguro para a fauna e flora. O mutirão de reflorestamento acontece das 8 da manhã ao meio-dia, durante os 4 dias de evento. Para se inscrever, basta acessar o site da Prefeitura de Teresópolis, em teresopolis.rj.gov.br. Depois de se inscrever, basta comparecer com roupas e calçados confortáveis, boné ou chapéu, protetor solar e repelente para insetos, água para se hidratar, levar um lanche é sempre uma boa dica, luvas e ferramentas para jardinagem para quem tiver. E você vai ver depois do intervalo. Governador Cláudio Castro assina carta compromisso para garantia da segurança em ambientes de ensino. Eleitor que não votou no primeiro turno pode justificar a ausência até 5 de dezembro. Balcão de empregos de Petrópolis tem 109 vagas para esta semana. Alunos de escola municipal visitam o Orpo, em Teresópolis. O Correio Petropolitano na TV 2ª edição encontra já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerje faz! As leis que você precisa, a Alerje faz! Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, nove meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza esta semana mais 109 vagas. Há oportunidades em diversos setores e com diferentes níveis de escolaridade exigidos. O Balcão de Empregos de Petrópolis está oferecendo mais 109 oportunidades de trabalho em empresas do município nesta semana. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br até a sexta-feira, dia 18 de outubro. Entre as oportunidades, há vagas para açougueiro, atendente de balcão, auxiliar de produção, camareira de hotel, garçom, operador de loja, porteiro, vendedor e muitas outras. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Agora a gente muda de assunto e fala sobre eleição. Quem não votou no primeiro turno das eleições municipais deste ano, nem pôde justificar a ausência às urnas no dia da votação, tem até o dia 5 de dezembro para apresentar a justificativa. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo e-título, pelo sistema Justifica ou pelo autoatendimento eleitoral, disponível nos portais da Justiça Eleitoral. Juntamente com a solicitação, é necessário anexar, obrigatoriamente, documentos que comprovem a impossibilidade do exercício do voto, tais como bilhetes de passagem, cartão de embarque, atestado médico, entre outros. Se a eleitora ou o eleitor não tiver acesso às ferramentas da justificativa online, deve comparecer a qualquer cartório eleitoral ou a central de atendimento ao eleitor do Estado para apresentar o requerimento de forma presencial, com os mesmos documentos. Quem estava na cidade onde vota e por algum motivo deixou de votar, também deve apresentar a justificativa e os documentos que demonstrem razão da ausência no primeiro turno. Nas localidades onde haverá o segundo turno, as eleitores e eleitores que não votaram no último domingo, 6 de outubro, podem e devem votar no dia 27 de outubro. O governador Cláudio Castro assinou a Carta Compromisso para a Garantia da Segurança em Ambientes de Ensino. As medidas para garantir a proteção de alunos e profissionais do ensino foram discutidas no 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar. A Carta do Rio de Janeiro de Segurança em Ambientes de Ensino reafirma o compromisso do Estado em promover medidas efetivas para assegurar a proteção de alunos e profissionais do ensino nas escolas. A assinatura ocorreu durante a abertura do 2º Fórum Nacional de Segurança Escolar, na Escola Superior de Guerra, no Forte da Urca. Durante o evento, Cláudio Castro ressaltou a importância da colaboração entre diferentes setores da sociedade para garantir ambientes educacionais mais seguros. A questão da segurança escolar, ou segurança nas escolas, ou segurança dos estudantes, como cada um queira chamar, tem sido uma prioridade no Rio de Janeiro. A carta, também assinada pela Secretária de Educação, Roberta Barreto, expressa o compromisso de propor estratégias, compartilhar informações e promover ações que busquem a prevenção, a proteção e o bem-estar dos estudantes, professores, dos responsáveis pelos alunos e funcionários de toda a comunidade escolar. A segurança escolar não é uma responsabilidade única das forças de segurança, mas é um dever de todo cidadão fluminense em manter, cuidar e acolher aquilo que temos de mais precioso como instituição pública, que é a escola. O governo do Estado tem investido em programas específicos voltados para a segurança no ambiente escolar. Um dos principais destaques é o aplicativo Rede Escola, lançado em julho de 2023. A ferramenta, disponível para profissionais das redes públicas e privadas de ensino, permite acionar a polícia militar em casos de emergência, através de um botão de socorro. Desde o lançamento, o aplicativo já registrou mais de 3 mil downloads e mais de 5.700 profissionais foram treinados para utilizar a tecnologia. Além disso, o programa Patrulha Escolar, reestruturado há dois anos e meio, intensificou o patrulhamento nas escolas, ampliando a atuação tanto na rede pública quanto na privada. Outra iniciativa de destaque é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, que desde sua criação, há 32 anos, já impactou mais de 2 milhões de estudantes no Estado. E somente em 2023, o PROERD já realizou mais de 12.600 palestras para cerca de 40 mil alunos, alertando sobre os riscos do uso e do tráfico de drogas. A gente fala muito que o Brasil é o país do futuro, que as crianças são o nosso futuro, mas eles são o nosso presente. Se a gente não cuidar deles no presente, não vai ter futuro algum. E por isso, debater isso agora, por isso, trabalhar agora como a gente vem trabalhando, é fundamental. E ainda falando de educação, estudantes de uma escola municipal em Teresópolis realizaram uma visita ao Horto Municipal da cidade. Na ocasião, os alunos fizeram uma horta vertical com garrafas PET. Nos dias 26 e 27 de setembro, estudantes das turmas de quinto ano da Escola Municipal Belques Frones Morgado visitaram o Horto Municipal Carlos Guinlet e desenvolveram uma horta vertical em garrafa PET de plantas alimentícias não convencionais. A ação foi realizada através do Setor de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com o Horto Municipal. A movimentação da estação se deu por meio de um projeto paisagístico desenvolvido no espaço escolar pela paisagista e chefe do Horto, Denise Marques, visando a importância dos espaços verdes em áreas urbanas no município. O tema em destaque da programação foi Plantas Alimentícias Não Convencionais, Panaques, envolvendo também demais espécies de plantas alimentícias condimentares e medicinais. Os estudantes realizaram um processo de plantio com orientações das educadoras, utilizando recursos facilitadores para a drenagem e escoamento da água nos respectivos recipientes de garrafa PET. Toda a estrutura da horta vertical construída com os estudantes foi encaminhada para o espaço da escola municipal, acrescentando e motivando esta importância para o dia a dia dos alunos. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. Começamos mais uma previsão do tempo. E hoje falando sobre o clima e a temperatura para dia 15 de outubro, terça-feira. Começando por Nova Friburgo, onde o dia será de muitas nuvens no céu e ventos de intensidade fraca. Os termômetros vão marcar mínima de 10 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o dia amanhece com o sol e muitas nuvens no céu. Já na parte da tarde, o dia fica nublado até a parte da noite. Os ventos estarão fracos e a temperatura volta a subir, marcando mínima de 10 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, o sol também marca presença pela manhã. Já durante a tarde e noite, a grande quantidade de nuvens no céu se destaca, mantendo o tempo nublado. Os termômetros do município vão marcar mínima de 12 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, também não chove, mas o dia estará nublado. Na parte da manhã, será com sol e muitas nuvens no céu. As temperaturas vão variar entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia também será de muitas nuvens no céu, ventos fracos e ligeira elevação na temperatura, marcando mínima de 16 e máxima de 30 graus. Também não chove no município. Esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã.com ou para o nosso WhatsApp de DVD 24 993231675. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite! Transcrição e Legendas Pedro Negri TVC A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã Tchau.